Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hélio Responde, neste quadro que eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Hoje nós falaremos sobre alguns segredos e tratar sobre isso será a partir da pergunta da Estela de Luna. Ela diz, Oi Hélio, preciso entender por onde começar a meditar. Pode me indicar uma leitura? Obrigada. Estela, eu posso te indicar uma leitura sim, mas vou fazer mais do que isso para todos vocês. Eu vou indicar uma vivência, porque eu acredito e mais do que isso, tenho convicção que quando nós vivenciamos algo é que de fato nós aprendemos. E com a meditação não é diferente. Para você aprender, você precisa mais do que ler, necessita vivenciar. E eu sei disso porque eu também já passei por isso. Eu só aprendi verdadeiramente a meditar quando eu me sentei para meditar com quem realmente sabia o que estava fazendo. Foi ali naquele momento que eu aprendi, foi nesse momento que o campo da meditação produzido pelo meu mestre se expandiu e também tomou conta de mim. Ali eu entendi, ali eu aprendi. Por isso que eu sempre comento até que a melhor forma de nós aprendermos a meditação é por osmose, é vivenciando ela. É como uma lenha, quando nós colocamos ela junto com outra que está em chamas, está incandescente, com brasa, ela também se acende. E é por isso, pensando exatamente nisso, que eu desenvolvi uma vivência para quem quer iniciar ou ainda quem quer aprofundar a sua prática na meditação. É uma vivência profunda, justamente para chegarmos todos a esse resultado desejado, que é a verdadeira meditação. E precisa ter um acompanhamento, porque para mim esse é o segredo. Esse foi o segredo para que eu conseguisse meditar e, a partir disso, a meditação transformou profunda e verdadeiramente a minha vida e continua fazendo isso até hoje. E, então, eu sinto que eu posso expandir isso para mais pessoas. E, a partir de hoje, pessoal, eu vou formar um núcleo de vivências da meditação. Como que vai funcionar tudo isso? Nós vamos formar um grupo, que é um núcleo fechado. Um núcleo fechado de 16 participantes. Vai ser ao vivo e online, todos participando com suas câmeras, justamente para ter a presença minha e de outros meditantes. E, com esse grupo, nós vamos nos encontrar em chamadas de videoconferência. E, então, todos juntos faremos 10 sessões ao longo de 5 semanas para vivenciar, estudar e aprofundar na meditação. Cada encontro vai ter um tema de estudo teórico e, claro, evidentemente, a vivência, a parte prática. Nós vamos estar juntos nessas aulas de videoconferência e, também, pelo grupo que vamos formar no WhatsApp. E, claro, eu vou estar sempre à disposição para sanar toda e qualquer dúvida. É muito legal porque, nesse grupo, muitas perguntas são respondidas pelos participantes. E as grandes vantagens dessa vivência toda é que todos os encontros também vão ser gravados por mim e depois disponibilizados para quem estiver fazendo parte. E, aí, você pode assistir às aulas teóricas quantas vezes desejar e, também, fazer a parte prática acompanhado também quantas vezes forem necessárias até o ponto que a gente deixe de lado esse acompanhamento e faça por nós mesmos. Outro ponto é que eu garanto que você vai aprender a prática da meditação. Independente do seu nível de conhecimento sobre meditação e, mesmo se você ainda nunca praticou, porque você receberá o passo a passo, a metodologia de uma tradição séria e com um verdadeiro compromisso com o autoconhecimento e com a meditação. E, claro, que ainda vai ter, também, todo o acesso ao material didático, teórico e prático da meditação. Então, se você quer, verdadeiramente, começar ou, como eu já comentei, aprofundar na vivência da meditação, essa é a minha indicação para você a partir de hoje, a partir de agora. Se você quer vir comigo nessa vivência, que vai iniciar dia 1º de março, serão oito turmas ao longo do ano, mas a primeira inicia é 1º de março, eu peço que você entre em contato diretamente comigo pelo meu WhatsApp, que o link está até aqui na descrição do vídeo. Aí, se precisar, eu converso diretamente contigo para tirar todas as dúvidas, caso tenha. E os temas teóricos que nós vamos estudar ao longo das nossas sessões são os pressupostos para a prática, todos eles, o caminho da meditação, falaremos sobre oração e meditação, como que a ferramenta da meditação nos transforma, para que serve a prática da meditação verdadeiramente, a meditação e todos os aspectos da mente, quais são as formas de meditação, quais os antídotos para que a gente tenha uma boa prática, vamos poder medir o nosso progresso na prática e também, por fim, as regras de ouro para a meditação. Todos nessa ordem. E por falar em décimo lugar, que é o nosso décimo encontro, que são as regras de ouro da meditação, eu até deixo aqui já um outro segredo, que um outro segredo para a meditação é nós estarmos nessa sanga. O que é a sanga? É um grupo de práticas, um núcleo de praticantes e de meditantes. Isso cria um campo que deixa muito mais forte e facilita nós chegarmos ao estado da meditação. E não apenas a nossa sanga, o nosso grupo, a nossa comunidade de praticantes fisicamente, mas também a comunidade espiritual que nós criamos é o grande segredo para que a gente tenha êxito e consigamos avançar na meditação. Daí a importância de falar sobre a oração e meditação para fazer essa comunicação, fazer essa relação estar mais próxima, mais direta de nós e dos nossos amigos espirituais que vivem no estado de meditação. Essa comunhão facilita e muito a nossa prática e o nosso progresso. Além, claro, de estarmos rodeados, como eu falei no início do vídeo, com pessoas que saibam meditar, que já conhecem o caminho da prática. Esses, para mim, são os grandes segredos da meditação e os outros eu conto para vocês nos nossos encontros, nas nossas aulas. E como você está aqui, eu espero que para aprender a meditar, já que clicou no vídeo Os Segredos da Meditação, é bastante difícil a gente aprender tudo isso em um vídeo na internet, mas uma vivência torna muito mais fácil esse caminho e essa é a minha proposta para você agora. E ainda, para deixar outras recomendações sobre meditação, eu deixo como recomendação a nossa meditação mundial que foi ao ar nesta segunda-feira. Nós demos ali grandes chaves também para a desidentificação e para conseguirmos ter êxito na meditação. E nessa vivência, você tendo o caminho das pedras, aprendendo a meditação, aí você pode, então, desfrutar de todos os benefícios da meditação. Eu até não gosto muito dessa abordagem, mas se a gente precisa saber dos benefícios de algo para ingressar no caminho, os benefícios são muitos. Desde questões físicas a questões emocionais, mentais e até espirituais com os nossos desenvolvimentos de saídas corpóreas e por aí e por diante. Mas níveis de controle, de ansiedade, de estresse, mais lucidez e assertividade nas nossas escolhas, maior contato com os nossos amigos espirituais, maior intuição, às vezes não com nossos amigos espirituais, mas com as coisas que estão ao nosso redor e as situações. Tudo isso são coisas que nos são dadas por acréscimo quando a meditação faz parte da nossa vida. Então, essa é a minha sugestão, meu convite também para vocês hoje e fico à disposição através do meu WhatsApp, como eu já comentei. E eu agradeço muito a companhia de vocês até esse momento do vídeo, no Helio Responde de hoje. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, fiquem na paz e até mais. Um grande abraço,